A gente vai fazer agora uma coisa bem rapidinha, que é um pinipong de perguntas, muito, muito rápido. Sônia, quem é você na fila do pão? Ai, Jesus. Eu sou a que tá tentando entender qual é o pão que tá sendo vendido, como é que vão pagar o pão, de onde veio o tribo, como é que foi domesticada aquela planta, enfim. Padre. Eu acho que no estágio que eu tenho vivido, na fila do pão, eu sou o último. E que às vezes não vai conseguir comprar o pão. Padre. Às vezes eu me sinto cancelado. E eu sei que é uma lógica, quem está do lado dos cancelados vai ser cancelado também. Por isso que eu gosto muito quando o Darcy Ribeiro diz, eu perdi todas as lutas, mas as derrotas são as minhas vitórias. O que esquenta o seu coração, padre? A alegria dos pobres, o pão dos famintos, teriam onde dormir, sentirem afeto. Sônia? Qualquer ato de compaixão, qualquer coisa que eu veja um ato de solidariedade, isso me... O que te faz se esfriar a cabeça? Hum... Não é uma coisa que eu faça muito. Um banho de cachoeira, gelado? Não, eu acho que um momento assim, uma refeição em família, uma hora que aquilo ali está quase um mindfulness, né? Porque aquilo, a minha cabeça está só ali, eu estou naquela, estou meio em transe ali. Para. Regar as plantas. Uma coisa que mais me incomoda é uma planta com sede. Porque o animalzinho, ele vai atrás. Mas a planta não pode... A planta morre. Ela não tem como sair, ela está de certa forma aprisionada naquele lugar. O lugar de comer com os olhos? As feiras. As feiras? Adoro a feira. Adoro, adoro. Cores e frutas e cheiros e os gritos de venha. Em qualquer lugar que eu vá, qualquer... e tudo. Tudo que faz parte. Eu também gosto de ver as frutas, as flores, a natureza. Ao descascar uma cebola, vocês deixam o choro vir? Às vezes, eu aproveito a oportunidade. Da cebola, eu sempre lembro alguém que diz que a verdade tem mais cascas do que uma cebola. E quantas cascas tem mais? Ah, infinitas. Infinitas. Então, você sabe que é por isso que é tão difícil combater as fake news, né? É. Porque a verdade, ela é complexa. Ela é cheia de camadas. E a mentira é fácil. O que te faz mudar da água para o vinho? Emocionalmente? Não faço ideia. Do jeito que você quiser. Geralmente, eu prefiro mudar do vinho para o vinho. Temo. Padre, essa pergunta foi para você. O amor. Porque por amor, você tem que fazer coisas que você não escolhe. Eu gosto muito de uma santa que nasceu judia, que se tornou cristã, foi ser carmelita, foi presa pelos nazistas porque era judia e na hora que foi para o campo de concentração, foi gaseificada e disse para a irmã, morramos pelo nosso povo. E ela tem uma frase lindíssima que diz, sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Ai, que coisa mais linda. O amor te conduz por caminhos que você não conhece. Minha mãe faleceu faz 12 anos e eu sempre morei com ela. E eu fazia o curativo na perna dela. E um dia o médico disse, eu vou lá ver o curativo. Aí ele olhou e disse, nossa, você faz muito bem o curativo. Você faz a sepsia direitinho, você tem todos os cuidados técnicos. Ele disse, você gosta de fazer curativos? Eu falei, não, mas você faz tão bem o curativo, porque eu faço numa pessoa que eu amo. Então, porque eu amo a pessoa em que eu faço curativo, eu faço o melhor que eu posso. Então, você é jornalista por amor, você cozinha por amor. Eu quero ser padre por amor. Eu acho que ser por amor é que faz a diferença.